Música Mas eu não falei que estava faltando isso, queimar um desses Música 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 Viva São João E aí eu já passei Música 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 Tá pegando uns fios, olha lá A gente tem que ser rápido, porque se cair esses fios aí... A gente tá pegando fogo e eu fiz ali, ó... Eles têm que ficar lá... O quê que é que você pega... É bom, tá um pouco de fundo... É bom, tá um pouco... Vamos, vamos, vamos... Pó... Vai, vai... Eles são tão doidos, eles são bem cabidos, né, mano... Vai, vai, vai... Pai, vai com isso, Pai. Pai, vai com isso, Pai. Pai, vai com isso. Pai, vai com isso.